Mas a gente tem que partir do entendimento da expressão Voir la vie en rose, o que significa isso? Voir la vie en rose, se eu traduzir ao pé da letra, é ver a vida em cor de rosa. Na verdade, eu vou te dar a explicação em francês primeiro. Voir la vie en rose, c'est voir les choses de manière positive, voir le bon côté des choses. Então, quando a gente vê a vida em cor de rosa, significa que a pessoa está vendo a vida de forma positiva, está vendo o lado bom das coisas. Então, Voir la vie en rose é isso. E esse é o título da nossa música de hoje, Voir la vie en rose. Então, letra de música, a letra da música a gente chama de parole. Parole. Les paroles. Eu vou cantarolar a música e você vai acompanhar comigo. Aqui eu quero que você foque no som e tente repetir algumas coisas comigo. E aqui você vai olhar a letra. E a gente tem que lembrar que o francês, ele é escrito de uma forma e pronunciado de outra. Então, essas referências é que são legais que você comece a captar. A letra é a seguinte. Des olhos que fazem baisser os meus, um rir que se perde sobre sua boca. Aqui o portrait sem retouche de l'homme ao qual eu adorado. E esse é o começo da música. O que é que fala essa música? Des yeux, des yeux. Eu já fiz uma anotação aqui, pra você que tá conseguindo enxergar a letra. Que esse S com o Y seguinte, eles grudam. Isso é uma regra do francês. Sempre que uma palavra termina com uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal, a gente gruda o som das duas palavras. Então, eu não separe. Em francês, em geral, a gente não pronuncia muitas vezes o S no final das palavras. Mas, se a próxima palavra começa com uma vogal, sendo que Y é considerado vogal em francês, a gente vai grudar esse som com a próxima palavra. Então, fica des yeux, des yeux, ö, des yeux. Então, esse som, ö, não existe em português. Como que você vai aprender a fazê-lo? Você vai imaginar que você vai falar um ô, só que você vai fazer como se a sua língua encostasse nos dentes. Como se não, tá? De fato, você vai deixar a pontinha da sua língua e encostar nos dentes de baixo. Experimenta isso, ó. Quando você fala ô, em português, faz um ô exagerado. Ô, que a minha língua não encosta nos dentes. Ela se afasta um pouquinho dos dentes e ela encosta nessa curvinha que tem atrás dos dentes. Você percebe isso? Des yeux, ö, ö, ö. Des yeux significa olhos. Olhos que fazem os meus se abaixarem. Tipo, sabe quando você fica envergonhado? Você tá meio apaixonado aí por uma pessoa. Aí o crush olha pra você assim, com aquele olhar maravilhoso. E aí você nem consegue sustentar o olhar. Você fica meio com vergonha. É isso que ela tá descrevendo. Então, des yeux que fombe se lê mião. Olhos que fazem os meus se abaixarem. Um rir que se perde sur sa buche. Uma risada que se perde em sua boca. Voilà le portrait sans retouches. Aí está o retrato sem retoques. Então, ela tá começando a descrever essa situação. E na emoção da voz dela, que eu não sei reproduzir, ela vai trazendo essa vibração desse tipo de situação em que você tá apaixonado por alguém e sente isso. E nesse refrão, o que a gente começa a ver é, ela muda o ritmo da música. Com essa mudança de ritmo, né, da música, ela muda uma situação. Então, a gente tá num flertezinho. E aí ela fala, Quando ele me pega em seus braços, ele me fala baixinho comigo, Eu vejo a vida em cor de rosa. Mas você que tá aqui, já sabe que voar nevinha ao rosa significa que você só vê as coisas positivas da vida. Que você vê o mundo como uma coisa maravilhosa. Então, aqui a gente tem o uso dessa expressão. Il me dit demô d'amour. Ele me fala palavras de amor. Demô d'autre le jour. Palavras de todos os dias. Isso me faz alguma coisa. Me provoca alguma coisa. Então, esse é o primeiro, esse começo da música, que vai começando sorrateiro, até que toma ela toda, é Ó, presta atenção, quando uma palavra termina com D e a próxima palavra começa com vogal, A gente também vai grudar o som dessas duas palavras. A única diferença é que ao invés de produzir o som do D, eu vou produzir o som do T. Então, eu vou falar quantil, quantil. Eu não vou falar quantil, com D, mas com T, quantil. Continuando a letra. Il estandré dans mon coeur. Entrou em meu coração. Une part donant. Uma parte de felicidade. Agora, presta atenção. Essa palavra, une part, é uma fatia. Não é uma parte. Parece ser uma parte. Mas é uma fatia. Como se fosse uma fatia de um bolo. Uma fatia de alegria. Da qual eu conheço a origem, a causa. Eu sei de onde vem essa alegria. É isso que ela quer dizer. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. É ele para mim e eu para ele na vida. Um para o outro. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Aqui, eu até anotei em vermelho. Il me l'a dit, l'a juré. A gente tem o uso de algo que vocês sempre confundem quando alguém explica a gramática para vocês. Que é o seguinte. Esse L' que raios é isso? Il me l'a dit. Ele me disse isso. Ele me jurou isso. Onde que está essa palavra isso? É, na verdade, esse L' Ele me l'a dit. Ele me l'a dit. Ou o quê? A coisa que eu acabei de falar. E o que eu acabei de falar? No caso, é. É ele para mim e eu para ele para a vida. Durante a vida. Então, ao invés dela ter que repetir essa estrutura, ela usa esse L' para fazer referência a algo que ela acabou de dizer. E aí, fica. Il me l'a dit. Ele me disse isso. Aí, ela não repete o sujeito. Ela fala, l'a juré. Ele o jurou. Ele jurou o quê? Isso. E aí, ela repete. Por la vie. Aqui, recurso da música. Para que caiba na música, ela pronuncia esse E da palavra vi. Vi significa vida. Normalmente, a gente não fala o E. Fala vi. Mas, na música, ela precisa de uma sílaba a mais. Então, o que ela fala? Ela fala, E assim que eu me dou conta, Então, eu percebo em mim. A letra continua da seguinte forma. Des nuis d'amour à plus finir. Um grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis des chagrins se fass. Rê, rê, a on morir. Então, o que significa aqui? O refrão, vocês já tinham visto. Mas, no comecinho, não. Des nuis d'amour à plus finir. Aqui é uma forma coloquial de dizer. Porque o correto gramaticalmente seria usar a negação. Que aqui tem uma negação que a gente vê na palavra plus. Plus. Plus que significa não mais. Mas está faltando essa palavra ne que comporia essa negação. A gente diria, Des nuis d'amour à ne plus finir. Noites de amor que não terminam mais. Esse é o sentido, o significado dessa frase. Noites de amor à plus finir. Só que ela tira o meu e deixa só o plus. Mas, ainda assim, é uma negação. E essa é uma forma coloquial de dizer. Tá bom? Des nuis d'amour à plus finir. Noites de amor que não terminam mais. Un grand bonheur qui prend sa place. Uma grande alegria que ocupa o seu lugar. Des ennuis des chagrins se fass. O que é isso? Des ennuis mais para problemas. E chagrins, tristezas. Problemas e tristezas se apagam, desaparecem. Alegre, alegre. Que você até morre de tanta alegria. E aí volta o refrão. E a gente vai terminando com... Então, a gente voltou aqui. Entrou no meu coração uma patia de alegria da qual eu conheço a causa. Aqui ela faz uma mudança. A gente viu um parágrafozinho, uma estrofezinha, bem parecida com isso. Mas era ela falando sobre o amor dela como uma terceira pessoa. E aqui ela fala diretamente para ele. Então, ela fala... Sou eu para você... É você para mim e eu para você na vida. E aí ela volta a falar dele. Il me l'a dit, l'a juré, por la vie. Aqui vocês já sabem que isso aqui a gente só faz na música. Vi, eu. Tá? Em geral a gente fala vi. E aqui na música a gente vai falar vi, eu. E aí termina com... Então, assim que eu te percebo, que eu vejo você, que eu vislumbro você, Então, eu sinto em mim o meu coração que bate. E aí E aí